Música No dia 12 de abril, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebeu a aposentada Georgina da Silva Dias que solicitou mais divulgação sobre a fibromialgia e a elaboração de uma legislação que ampare e dê prioridade às pessoas com a doença no município em filas de espera, por exemplo Nós tivemos hoje a visita de uma paciente que tem esse problema de saúde, a fibromialgia e que nós temos hoje uma discussão a nível nacional, vamos provocar provavelmente uma audiência ou uma reunião pública sobre esse tema aonde também vai abranger as práticas integrativas complementares de saúde que é um atendimento de alguma forma, até a vereadora Maria Rita colocou a respeito disso e que o que eles querem? Eles querem que tenha de repente a lei municipal, nós vamos trabalhar como comissão também que tenha uma carteira para aquelas pessoas que sofrem dessa patologia e dar também a divulgação dessa patologia que hoje já tem o seu CID, já é confirmada como patologia então é mostrar à sociedade que muitas pessoas têm essa patologia e muitas vezes os desconhecem Logo após, a comissão recebeu quatro moradoras da rua José Barim, no bairro Caturita que apresentaram fotos mostrando a evolução do assoreamento do arroio Cadena, naquela localidade e reivindicaram que a comissão articule, junto à prefeitura, a realização do desassoreamento do arroio A moradora Carmen Scherer informou que esse problema ocorre há bastante tempo e que está piorando com o passar dos anos, colocando em risco a estrutura física das residências daquela região Na próxima semana, na próxima reunião, na terça-feira, nós vamos trazer até a comissão o secretário de meio ambiente o secretário da defesa civil, para que nós possamos juntos fazer uma construção onde o líder do governo já falou hoje que vai vir recursos, já tem um projeto para atender aquela comunidade Depois dessas duas pautas comunitárias, os parlamentares aprovaram a tramitação do projeto que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de comprovação de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados Agora, o projeto irá para análise e votação dos vereadores